Eu aposto que a maioria das pessoas conhece o Windows 10, que sem dúvidas é um sistema operacional muito mais muito popular. Mas pouquíssimas pessoas conhecem a versão mais leve, mais light do Windows 10, o Windows 10X. Mas se você ainda não conhecia esse sistema operacional, vem comigo que a gente vai conhecer ele em detalhes e como ele surgiu. Então se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Aproveita e comenta quais vídeos vocês querem que eu traga nos próximos dias, se tu tiver bem com tecnologia, beleza? Segue com o vieto em 3, 2, 1... Pra quem não sabe, o Windows 10X meio que surgiu quando a Microsoft anunciou uma espécie de celular de duas telas, que é algo assim bem curioso que meio que me surpreendeu. Então anunciou que seria uma espécie de divisão do Windows 10 apenas para dispositivos móveis, para smartphones, simplificando para vocês. Então aí o pessoal foi meio que a loucura pensando que vai ser o novo Windows Phone, mas aí a Microsoft achou que não seria necessário fazer uma divisão de Windows 10 apenas para dispositivos móveis, apenas para smartphones, simplificando. Então ela transferiu essa ideia e fez uma espécie de Windows 10 bem mais leve, mais otimizado, mais rápido. Porque a gente sabe que o que o Windows 10 não consegue ser é rápido em máquinas que não tem tanto desempenho assim, né? Que ele, infelizmente, ele passa vergonha. Porque a gente sabe que quando é um computador que não tem tanto desempenho... Eu vou pegar um exemplo, assim, do computador de 4GB de RAM, um HD de 500GB e um processador Celeron. É uma máquina, assim, bem basiquinha, que, assim, para o dia a dia mesmo. Aí já se acaba de ligar, você sabe que o HD já não é muito rápido também e fica aquele tanto de coisa, assim, executando em segundo plano ao mesmo tempo. Fica aquela confusão doida e o computador, assim, passa muito o aperto. Ora, a memória RAM, né? Que gasta muita memória RAM com programas que a gente não usa no dia a dia. Porque vem pré-instalado e aí fica lá pesando o computador à toa. E aí você fica lá passando raiva, você não sabe por que o computador está tão lento. Aí na hora que você abre o gerenciador de tarefas, aí você vê por que está lento. Aí está tudo explicado, né? Só para vocês terem noção, só para mostrar para vocês que eu não estou falando besteira aqui, que eu não estou sendo mal com o Windows 10. Eu vou até aparecer na tela a imagem do meu gerenciador de tarefas no computador de 12 GB de RAM. Só assim, só com o Windows em segundo plano, apenas a imagem do gerenciador de tarefas de um computador de 12 GB de RAM. Que aí é a única coisa que está sendo executada aí na tela, no caso, é o gerenciador de tarefas. Mas para vocês verem o tanto de memória RAM que já puxa de um computador, assim, que já tem bem mais GB de memória RAM. E o Windows 10X veio exatamente para cumprir esse papel, porque vai estar aparecendo aí na tela algumas imagens dele. Visualmente já dá para ver que ele é bem mais limpo, bem menos carregado do que o Windows 10. Só com o básico mesmo. Que eu, na minha opinião, particularmente eu gostei. Porque, assim, nem todo mundo tem uma máquina mais generosa, nem todo mundo tem uma máquina melhor, assim, para usar no dia a dia. E essas pessoas que não têm uma máquina tão boa, assim, infelizmente, passam raiva. Às vezes a pessoa precisa do Windows 10, precisa do Windows em si, porque aí usa o pacote Office para o dia a dia. Mas, assim, se você baixa um Linux, você não vai poder usar a mesma experiência de um pacote Office da Microsoft. Então, às vezes a pessoa fica sendo precisa do Windows 10 para o dia a dia, mas aí ele fica travando o tempo todo e a pessoa acaba passando raiva. E o melhor desse Windows 10X é que ele vai ter a mesma compatibilidade do Windows 10 normal. Ou seja, você vai ter o mesmo pacote Office, mas, logicamente, um pouco mais otimizado. O Google Chrome vai ter a mesma compatibilidade do Windows 10 normal. Até você mesmo, que tem uma máquina um pouco melhor, uma máquina que tem um poder de processamento melhor, pode baixar o Windows 10X, porque ele vai ser bem mais light, vai ser bem mais leve. Ou seja, você que edita vídeo, que edita foto no Photoshop, no Premiere, usa o After Effects, você pode baixar o Windows 10X, que ele vai ter a mesma compatibilidade e vai ser até melhor de usar, porque não vai ter tanta coisa em segundo plano. E, logicamente, o seu computador vai ficar ainda mais rápido do que o Windows 10 normal. Sim, o Windows 10X já chegou aqui no Brasil, eles já estão até vendendo a licença dele, mas ainda não é algo tão popular, assim, que poucas pessoas sabem disso. Assim como o Chrome OS, que, assim, é um sistema operacional também, voltado para as máquinas que não tem tanto desempenho, mas pouquíssimas pessoas conhecem. Eu vou confessar para vocês, até pouco tempo eu não sabia que Chrome OS existia, só para vocês terem noção. Mas o que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês gostaram da ideia do Windows 10X? Vocês teriam esse sistema operacional? Na máquina de vocês? Deixa aqui nos comentários, beleza? Ah, e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários também a seguinte coisa. W10. Que aí você tem meio que uma ligação com o Windows 10. Porque você colocando isso nos comentários, eu vou saber que você chegou aqui no final do vídeo. E eu vou dar um coração no seu comentário, que não tem coisa melhor que isso não, né? Mas já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Aproveita e comenta quais vocês querem que eu traga nos próximos dias, se tu tiver bem com tecnologia, beleza? Obrigado, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho